Bom, vamos a um rápido handout aí sobre esse episódio de hoje, os últimos episódios aí envolvendo a Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e o Ministério Público Federal. Hoje de manhã houve uma condição coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães. Entraram na casa dele às seis da manhã, arrastaram ele para a Polícia Federal, para um depoimento, tiraram computadores celulares dele, da esposa e tudo lá. Ele foi interrogado sem a presença de advogado, todo um conjunto de abusos aí fantástico. Durante o dia eu publiquei uma matéria explicando o conjunto de irregularidades do juiz Sérgio Moro, o primeiro deles é o seguinte, o Eduardo Guimarães já entrou com uma representação contra o Moro no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E o Moro entrou com uma ação contra o Eduardo Guimarães por calune, júria, ameaça, um conjunto de coisas. Então há um litígio. Se há um litígio, o juiz não poderia de modo algum tomar uma medida judicial valendo o seu poder de Estado contra um cidadão litigante. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que houve a tentativa aí de que ele entregasse a fonte dele. Ele tentou pegar algo que é garantido pela Constituição, que é sigilo de fonte, que em relação em relação àquele episódio em que o Edu antecipou a tentativa da Polícia Federal de Constituição coercitiva do Lula. A alegação do Moro, o Moro é muito tosse, a Justiça Federal lá de Curitiba. A alegação é a seguinte, o Eduardo não é jornalista. Você já tem todos os julgamentos no Supremo mostrando que o sigilo de fonte é uma garantia da sociedade, não do jornalista especificamente. E o que o Eduardo fez foi receber, um conjunto de informações e da plena publicidade. Se deu plena publicidade, é o princípio da publicidade da informação, que é a base da imprensa. Então você tem todo um conjunto de arbitrariedades. Mas o que chamou atenção aqui foi uma nota do Ministério Público. Até então você estava entre a Polícia Federal e o juiz Sérgio Moro. Eu estava muito em dúvida sobre o papel dos procuradores do Ministério Público Federal na Lava Jato. Até que surgiu essa nota aqui. A nota diz o seguinte, as providências nessa data não tiveram por objetivo identificar quem é a fonte do blogueiro. Aliás, o Eduardo disse que já sabia o que era a fonte. Já tinham todos os dados, documentos, fotos, que já era conhecida. Mas se colher provas adicionais em relação a todos os envolvidos no pré-fornecimento de informações sigilosas aos investigados. O que significa isso? Não sei. O Eduardo foi convocado convocado na condição de testemunha para ir em condução coercitiva, pegar todos os equipamentos dele. Daí vem esse parágrafo que é o cúmulo da hipocrisia. O Ministério Público Federal reforça seu respeito ao livre exercício da imprensa e essencial à democracia. Reconhece ainda a importância do trabalho de interesse público desenvolvido por blogueiros e pela imprensa independente. Trata-se de atividade extremamente relevante para a população, que inclusive contribui para o controle social e o combate à corrupção. Se é essa visão do Ministério Público sobre os blogueiros independentes, entre os quais se filia o Eduardo Guimarães, qual foi o motivo de pegar todos os equipamentos dele? A lógica é um só. Eles querem tentar identificar um conjunto de sinais para poder caracterizar os blogueiros como uma organização criminosa. Mas não tenho a menor dúvida em relação a isso. Então essa questão aí do respeito desenvolvido pelos blogueiros, pela imprensa independente, isso aí é uma mera retórica. Pergunta se eles dão alguma entrevista para um blogueiro independente. O que você tem lá é uma retrativa nítida. Se é simplesmente pegar o vazamento de informação, já tem o nome lá da funcionária que vazou a informação para o blogueiro lá em Curitiba, que passou por o Eduardo, não é o assunto. O Eduardo recebeu a informação e divulgou, morreu o assunto. Então quando se pega esses dados todos, o que eles querem? É buscar conexões, ver se tem conexão, se tem algum agente aí articulando, blogueiro. Tempos atrás, quando começou, veio o golpe, tudo aquelas semanas seguintes, a gente colocou claramente aqui. Um dos alvos, os alvos são advogados e blogueiros. Então alguém ia fazer uma delação, tinha aquela indução. Mas o que você tem? Se tem alguma coisa a respeito do blogueiro A, B ou C? Deve ser tendo alguma coisa, se você faz o Carnaval, faz que nem fez com o Eduardo. Condição coercitiva, exposição, vexano, humilhação. Depois, se não der nada, não deu. Então não tem dúvida. Aí o Ministério Público aí, nessa nota de elogios aos blogueiros e à imprensa independente, ele jogou as suas impressões digitais. Mostrou claramente que essa estratégia, com o endosso do Sérgio Moro, foi não do Ministério Público Federal, mas dos procuradores da Lava Jato. Não tem dúvida. Os blogs estão, mais do que nunca, da linha de fogo da Lava Jato. Ficamos por aqui. Até mais, pessoal.